E aí galera, tudo bem e bem-vindos a um novo vídeo no PS4 de, de, já sabem que joguês, já sabem que joguês, já sabem que joguês, já sabem que joguês, eu não sei o nome dele, o nome dele como, como assim, Rock Shirt Lane, né gente, né, aqui uma jogada, uma jogada online aqui, tá, encontrar uma partida, encontrar uma partida, vai, Tá carregando pra gente, e ainda dessa vez eu não vou fazer um vídeo muito grande, eu vou fazer um vídeo no mínimo 3 ou 4 minutos, tá. Loading, 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 loading... Deu de logo uma batida aqui, né gente? Pra já começar. Eu não tô me ouvindo, tá gente? Deus te ver se eu não tô usando um headset. Caramba, errei. Ela tomou um gol, meu. Mano, olha esse replay. Não foi o Mickey, ó. Sabendo eu ali, né? Aí, ó. Aí só chega eu, dá uma porrada ali. Ah, que mentira. A gente já começa a pegar a bola aqui, né? Que nem consegue, ninguém é esperto que nem eu. Tô lá, porque eu não vou abrir o meu campo. Eu vou desfilar um gol. Ah, sai não. Os caras quer que todos gostem. Ah, eu quero ver esse replay. E nem ali eu vou, né gente? Os caras tem uma estratégia que eu sempre sei quando eu levo um gol já. E tem uma estratégia na minha e alguma outra coisa assim. E já tem outra estratégia. Já tem uma estratégia já. Eu sou muito bom ali. Eu não tenho fome. Eu não sei brincar não. Eu não sei brincar não. Não. Nossa, sorte que o cara é mesmo. Se ele não fosse... Eu só tô jogando a bola pra um lado e pro outro. Até eu chegar no gol vai ser da hora. Isso vai ser tu? Eu tenho que estar aqui. Nãããããããããããão! Putz, ta 2 a 0. Estão se perdendo. Tá louco, parece um turbo aí de gosme, hein. Parece que tem um joguinho que vem do dano. Nossa, eu tô com a câmera do jeito que se segura. Não parece que eu faça um gocó. Boa, 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 boa! Não! A gente só ia brincar. Meu Deus. Os caras só iam brincar não, mano. Os caras só... Os caras só iam brincar. Eles pegam a bola, ficam jogando pro lado e pro outro. Olha isso, olha isso. Esse cara tá cagando aí. Uh, que burro. Que burro prazer pra ele. Vocês querem mais vídeos, tá, gente? É só dar like nesse vídeo, se inscrever aí nos comentários. Se inscrever no canal do meu amigo Alex Calan. Tá, gente. Não tem que acabar a sessão aqui, tá? Tem que ser bem simples, tá, gente? Eu vou fazer isso daqui por episódio, assim, quase menos. Eu não vou fazer o negócio completo, mas... Então é isso. Espero ter gostado do vídeo e... Foi! Tchau, tchau.